METIDO E TORRIDO Como eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor e muito mais Queria estar perto mas você não quis Eu sou pra você o tanto faz Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender Levou todos meus sonhos de amor Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração De amor Não deu Como eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor e muito mais Queria estar perto mas você não quis Eu sou pra você o tanto faz Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender Levou todos meus sonhos de amor Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração De amor Não deu Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender Só você não soube entender Levou todos meus sonhos de amor Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração De amor Não deu Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração Deixou ferido o pobre coração Olha eu de novo Te pedindo pra ficar Você apontando os meus erros E eu tentando me explicar Sei que você não aguenta mais Mas tente entender Se fiz alguma coisa errada Não foi por querer Eu estava magoado amor E quis te ver sofrer Mas sei que sou errado amor Pois eu amo você Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre vou te amar amor Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre vou te amar amor Mas não vai embora Nananana Não vai embora Nananana Eu estava magoado amor E quis te ver sofrer Mas sei que sou errado amor Mas sei que sou errado amor Pois eu amo você Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre vou te amar amor Briga comigo agora então Briga comigo agora então Chora, abre o seu coração Chora, abre o seu coração Mas diz que não vai me deixar Preciso de você pra sempre vou te amar amor Mas não vai embora Nananana Não vai embora Nananana Não vai embora Nananana 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 Não vai embora Nananana Não vai embora Nananana Não vai embora Nananana 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 Eu li Que sem ninho, nem sei onde vou bozar Avagar ao céu, e seguindo Meu caminho, sem poder voltar Só restaram, velhas fotos Antigas cartas, que o tempo amarelou Só você eu sei, que amei demais E com certeza eu vou, amar até o fim Hoje sou, o pássaro triste Que sem ninho, nem sei onde vou bozar Avagar ao céu, e seguindo Meu caminho, sem poder voltar Só restaram, velhas fotos Antigas cartas, que o tempo amarelou Só você eu sei, que amei demais E com certeza eu vou, amar até o fim Só restaram, velhas fotos Antigas cartas, que o tempo amarelou Só você eu sei, que amei demais E com certeza eu vou, amar até o fim E com certeza eu vou, amar até o fim E com certeza eu vou, amar até o fim E com certeza eu vou, amar até o fim